Música Salve galera, tão com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma missão aqui que dá o que falar, beleza? Um monte de gente passa por sufoco nessa daqui, olha cara como é que tá legal aqui Mano, caraca que legal, tô gravando bem Aurora Boreal que fala né Caraca, ficou insano isso aqui mano, esse jogo ele é show de bola Galera, baixa aí, vai estar o link no primeiro comentário fixado aí O comentário fixado para você poder fazer o download E entra na camp aqui, tá galera? Servidor 1008, Minas Cooler, tá galera? 1008 aí, tá? E entra aqui, bullet, bullet dark, do jeito que está As maiúsculas e as minúsculas, tá? Para você poder estar jogando junto com a gente A gente vai clicar aqui no modo história galera, e vai clicar aqui nesse binóculo aqui, tá? Tem várias, nossa, olha o tanto de missão que tem aqui para fazer galera É muito, eu deixo para fazer, eu não faço essas missões galera, que eu falo Eu vou gravar um vídeo fazendo essas missões aqui, tá? Beleza? E é isso que a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Vamos colocar aqui em continuar essa missão, tá? Essa é aquela missão ali que está com o pãozinho, tá? É a Lieba, sei lá qual que é o negócio aqui do... Lieba, tá? Ensina a receita aí de pão, né? De centeio, tá galera? Beleza? Tem um monte de gente que tem essa dúvida aqui Já era para eu ter completado há muito tempo essas missões aqui, tá? Eu vou ver se eu gravo, por exemplo Às vezes eu jogo só de noite, vamos ver se eu gravo galera O vídeo, né? Enquanto eu estou jogando eu vou gravando E depois eu faço uma dublagem por cima Já fiz isso em vários vídeos, né mano? Beleza? Perdi vários vídeos assim também que eu fiz Aí eu olhei e falei, ah, não ficou legal não, tá? Beleza? Comenta aí se você gosta desse conteúdo, tá? Outro... Eita, mas eu vou comprar um carrinho novo, tá? Por enquanto a gente vai estar utilizando isso aqui Se eu for comprar um carro novo eu vou gravar um vídeo Eu só espero que o som não esteja muito alto aí para vocês, tá galera? Eu aumentei ele aí, pera aí Ah, eu lembro! Eu já fiz um pouco essa missão aqui, tá galera? Ah, você ficou de bem da forma Beleza? Ah, é você! Eu fiz o começo dessa missão, tá? Eu não gravei galera Então vai ter umas missões antes dessa daqui, ó Pode ver que está para eu continuar essa daqui, tá? Mas é basicamente ali onde você vai clicar Vai ter algumas missões para você fazer inicialmente Se eu não me engano esse cara ele atira em mim, tá galera? Eu encontrei no meio do mapa e ele atirou em mim, tá? Beleza? Aqui a gente está continuando a missão Mas é bom para você ver aí qual que é o caminho, tá? Beleza? Cara, olha o condicionado aqui está O super hiperminiário condicionado, galera Ele está bom, mano! Eu estou começando a ficar com frio, cara! Ele nem está virado para mim, ele está ali, mano Que da hora, tá? Gravei um vídeo aí também, bem legal, tá? Galera, mostrando aí E subiu o preço, hein? Eu paguei, acho que foi R$59,00 Já estava... Ah, já foi, tá galera? Prendemos aí, ó Caraca! Foi muito fácil, tá? É, mano É que tem... Aí, ó A receita aí, galera De como que faz, beleza? Muito simples, né? Agora vamos lá Deixa eu voltar na base ali Que a gente vai ver a receita desse pãozinho aqui Como é que a gente faz, tá? Caraca! E pior Que tinha missão É... Tinha as missões aqui, tá? Para poder estar fazendo É... É que nem eu falei É que a gente continuou Você vai clicar ali na missão Ela vai te direcionar O que você tem que fazer, tá? E pelo menos eu mostrei o caminho Onde que é, né, galera? Eu não tinha terminado Ela aí Você vai encontrar ela, tá? Agora a gente já fez Ela não vai aparecer mais aqui, né, galera? A gente já concluiu, né? Beleza? Ela, ó Aparece aqui A gente já concluiu ela De boa Aí vai aparecer as missões ali Você vai conversar com o carinha Ele vai te mandar para lá Te manda para cá Te manda para lá Te manda para cá Beleza? E libera essa receita aqui agora Caraca! Eu já estava terminando, tá, galera? A missão E vamos lá agora ver Essa receita do pãozinho aí E olha aí, galera Voltamos aí Agora deixa eu ver Aqui vamos clicar Olha a casinha bonitinha Tem a gar... Ah! Deixa eu aproveitar Que eu estou aqui nesse vídeo, galera Para você poder estar mexendo Essas coisas Você vem aqui Tá vendo, ó? Você vai descer Nessa última parte aqui de baixo Também que dá para você Poder estar selecionando Os portões Beleza? Aqui na esquerda dá para você selecionar Ali O cultivo, né? Campo de cultivo E aqui dá para você selecionar A garagem Tá vendo, galera? Ficou bem legal, hein? É... Sucesso, tá? Ficou muito legal Esse daqui mesmo Vamos ver se a receita Ela já aparece aqui Para a gente fazer Ou se a gente tem que descobrir Como é que faz Tá, galera? Deixa eu ver se a receita Do pãozinho Eu disse que ela vai aparecer Que eu não sei O que ela... Aqui, ó Ela já aparece, tá? É mel, farinha e ovo, né? Mel, farinha e ovo Tá, galera? Sem efeitos especiais A gente faz um pãozinho Desse daqui, tá? Olha aí O que será que ela faz? Eu nem vi o... Qual que é o recurso Que ela sempre não tem efeito Pão de centeio Olha aí Então é só para completar mesmo A missão, tá, galera? Beleza? Então a missão concluída Com sucesso aí Extraordinário Tá bom? Beleza? Galera, eu espero que você tenha curtido aí, tá? Em breve eu venho com mais vídeos aí Para vocês ter as missões aqui Nossa, tem várias missões secundárias aqui Tá vendo? Do explorar Que a gente pode estar fazendo aí, beleza? Mas para não confundir o título aí E tudo mais É... Eu vou deixar só essa partezinha aqui O vídeo ficou bem curto, tá? Eu espero que você tenha curtido aí Ó, tem várias Nossa, tem muita coisa Máscara antiga Eu vou ver se eu... Olha a roupa protetora da antena, galera É aqui que consegue a roupa, tá? Beleza? É... Antirradiação lá Eu tenho que fazer essas missões aqui Eu vou fazer esse esquema Mesmo se eu não for gravar É... Assim, do jeito que eu estou gravando agora Eu vou ligar o gravador E vou... Depois eu faço a dublagem por cima Sei lá Ou... É, vou ver o que eu faço aí Beleza, galera? Mais uma vez aí Obrigado pelo seu apoio aí no canal Não vai embora para o likezão não Deixa o likezão Para fortalecer Um grande abraço E... Fui! E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho